Todos os dias, e não menos de uma vez, nós fomos agredidos, atacados com mentiras. Das mais variadas ordens, você vai acabar com a feira, um homem que passou 4, 5 anos da vida dentro da feira. Você vai acabar com os treilhas no entorno das praças. Você vai cortar gratificações ou direitos dos servidores públicos. Absolutamente mentira. De tanta mentira, da turma da mentira e da corrupção, em dada altura a gente chegou a usar essa expressão se referindo unicamente a essa turma da mentira e da corrupção que está no poder há quase 20 anos e que não quer perder de maneira alguma. Nem de longe, em absoluta hipótese, a gente se referiu ao povo de Patos, porque eu sou gente de Patos. Minha origem, eu tenho 14 dias no bairro do Jatobá. Então, não faz nenhum sentido e dizer o seguinte, não é a repetição da mentira que faz um fato se tornar verdadeiro. Por mais que você queira massificar aquela ideia, dizer que foi aquilo, mas a verdade salta aos olhos. Os vídeos constam na internet, nas minhas redes sociais. Então, a gente está muito tranquilo e não caiam, faça mais um apelo à população para não cair nessas enganações. Já são mais de 20 anos, as mesmas estratégias, não é repetindo a mentira que a mentira vai se tornar verdade.